O programa Cidade do Sul, especial 130 anos de Lajado. Quem é que não procura, de repente, produtos naturais? Olha só, zero glúten, zero lactose, zero açúcar, tudo em grãos. Já ouviu falar? Vamos conhecer? Vem com a gente. Tudo em grãos aqui em Lajado. Ali estão a Dayana e a Raquel. A Raquel, que é proprietária aqui, e eu já estou aqui com o Jonathan. Eu quero conhecer a loja Tudo em Grãos. Tudo bem, Jonathan? Olá, Jorge. Tudo bem? Você é meu convidado. Vamos conhecer a loja? Vamos lá, então. Vamos conhecer a loja. Depois de fazermos um passeio aqui pela loja Tudo em Grãos, quero revelar que para o Jonathan a loja está muito bonita. moderna, um belo design. Olha, é uma apresentação espetacular. A gente fica muito à vontade para conhecer os produtos aqui da loja. Jonathan, eu quero que você fale um pouquinho para a gente como é que é garantir tudo de bom para a alimentação de quem procura a Tudo em Grãos. Então, a loja é bem focada para produtos naturais. Como vocês podem ver aqui os produtos, nós temos oleaginosas, temos granolas, farinhas, etc. Tudo focado para quem quer melhorar a saúde. Bom, produto a granel, é o que é mais procurado, não é? Sim, é o carro-chefe da franquia. A pessoa leva a quantidade que quiser. Não tem limite, não tem mínimo para levar. Bom, a loja está há pouco tempo aqui enlajada. Como é que surgiu essa vontade, essa criatividade, ou quem sabe até a necessidade de atender o mercado? Então, tudo começou a partir da que a minha esposa saiu da indústria que ela trabalhava, e aí nós estávamos com vontade de abrir um negócio. E aí surgiu uma ideia de algo que a gente acredita muito, que é alimentos saudáveis. E lembramos da franquia Tudo em Grãos. Conversamos com o dono lá de Caxias do Sul, que nos apresentou todo o portfólio, como a empresa funciona, e em 90 dias após a gente ter a ideia, aqui está a loja. Jonathan, e onde é que está o público da Tudo em Grãos? O público da Tudo em Grãos, principalmente, é pessoas que procuram qualidade de vida, procuram se alimentar bem, de forma mais natural possível. Aqui nós temos produtos para vegetarianos, veganos, e para quem não é nada disso também, quem procura qualidade de vida mesmo. Tudo de bom para a sua alimentação. Tudo de bom para a sua alimentação. Você está feliz por estar aqui enlajado? Muito feliz. É uma cidade que acolhe quem chega aqui mesmo. Ótima cidade. Uma dica especial para você que busca uma alimentação saudável. Tudo de bom para a sua alimentação é tudo em grãos. Uma novidade aqui enlajado. Vem aqui, Jonathan e também a Raquel estão esperando por vocês.